Muito bom dia, chegou 2020, ele chegou bonito, eu sou Bárbara Mitoso, estarei com você até às 7 horas da manhã, aqui no 6 horas notícias. Olha só, vamos que vamos começar esse ano com o pé direito, hoje eu vou ficar aqui com você, você pode mandar pra gente aí mensagens de ano novo, pode mandar aí aquela fotinha também de como foi a sua ceia, como estava o seu look também nessa virada de ano, porque todo mundo aí gosta de se vestir bem, foi amarelo, foi branco, qual foi a cor que você usou nessa virada de ano e também mostra aí, olha, o nosso WhatsApp tá na tela, viu, esse número aí, 99376649, esse é o nosso WhatsApp, manda pra gente a sua foto, manda sua mensagem de ano novo também, olha só, que música maravilhosa, Gisele, solta aí essa música maravilhosa pra começar o ano com o pé direito, com certeza, com certeza, viu, mensagens aí positivas pra você, solta aí a música, Gisele. Seja a luz, seja a luz em 2020, que 2020 seja realmente um ano de energias positivas, que seja realmente é um ano próspero, muita coisa boa pra você, pra sua família, esse é o desejo meu e de toda a equipe aqui da TV em Tempo, do 6 Horas Notícias, enfim, viu, eu tô aqui com você até 7 horas, vou relembrar, fica com a gente, viu, e olha só, vamos de notícia, a nossa equipe acompanhou de pertinho toda a movimentação da festa de ano novo aqui na capital, vamos ver como foi essa virada de ano nas três zonas da cidade? Na zona leste da cidade, a festa de boas-vindas a 2020 começou cedo. Às 9 horas, mais de mil pessoas já estavam se divertindo ao som da banda Pegada do Gueto. Todos ansiosos pela chegada do ano novo. Espero que 2020 seja um ano de muita vitória pra todo mundo. O que não conseguiu em 2019, que venha realizar seus sonhos em 2020. O Gabriel sonha em ser jogador de futebol profissional, e mesmo trabalhando na noite da virada, o foco está em realizar o grande sonho. Tenho uma meta de querer poder viajar pra Portugal, pra poder realizar meu sonho como jogador também. E na Praia da Ponta Negra, quase impossível ver a areia, estava tomada por amazonenses e turistas. Público ansioso pela contagem regressiva para dar adeus a 2019 e, enfim, poder gritar. Feliz 2020 para o povo! A queima de fogos foi realizada com cerca de 10 toneladas de fogos de artifício, que deixaram o céu exatamente assim, iluminado e colorido. E quem iria deixar de registrar um momento tão esperado? Foram mais de 30 horas de programação. A atração mais esperada pelo público foi o cantor nacional Jerry Smith, que subiu ao palco logo após a queima de fogos, trazendo muita diversão e alegria nos primeiros minutos do ano. Mais de 200 mil pessoas se reuniram só aqui na Ponta Negra pra celebrar a chegada do novo ano. Todos com a expectativa de que 2020 vai ser exatamente assim, carregado de boas energias. Foram seis meses de organização para que a festa de Ano Novo fosse realizada em três zonas da cidade. Uma força-tarefa foi planejada. Polícia militar, corpo de bombeiros, agentes do Instituto de Mobilidade Urbana, todos estavam atentos para garantir segurança ao público. Essa é uma festa que só vem crescendo. Iniciou em 2013, a gestão do prefeito aqui, meu, eu tímida ainda no Teatro. E hoje a gente está aqui, as margens do Rio Negro, uma festa maravilhosa, um rio de gente, tudo isso pra poder celebrar esse 2020. Para o prefeito da cidade, Manaus finalizou o ano de 2019 com muitas conquistas. Ganhou até reconhecimento nacional em muitas atividades e espera que em 2020 não seja diferente. A cidade mais organizada financeiramente, tetracampeã em responsabilidade previdenciária, crédito, portanto, em tudo que é banco nacional ou internacional. Metas, ele trabalha com metas, eu estou muito feliz. Eu quero uma Manaus com amor, uma Manaus com amor ao trabalho, com amor, nada de rancor, uma Manaus sem recalques. Eu quero uma Manaus com paz. E é essa Manaus que projetamos para 2020, com muita paz, saúde, prosperidade e muito amor. E a todos nós, um feliz ano novo. Olha só que festa bonita, que fogos bonitos, né? E agora a gente vai ver como foi a festa de fim de ano lá em Manacapuru. A comemoração da virada de 2019 para 2020 foi na Orla do Miriti. Os detalhes com o Marcelo Bezerra. Os manacapuenses, aos poucos, foram lotando a Orla do Miriti para prestigiar a queima de fogos e receber 2020 com muita alegria. A queima de fogos aconteceu aqui na Orla do Miriti, no bairro da Liberdade. Segundo o Corpo de Bombeiros, são mais de 3.500 pessoas que compareceram aqui na Orla para comemorar a chegada de 2020. E eles deixaram a sua mensagem de prosperidade, de paz, de amor, de esperança para a terra da princesinha do Solimões. Cara de muita paz, de muito amor, né? Que as pessoas possam se amar mais, né? Porque ultimamente as pessoas não estão se amadas, mas que as pessoas venham se amar muito mais e valorizar principalmente a família. Eu percebo que hoje Manacapuru, aqui na Orla, nos proporciona um ambiente seguro, né? Antes não, antes não acontecia isso. Hoje eu me sinto bem seguro aqui hoje, né? Então eu escolhi me visitar para ver, prestigiar esse evento da Prefeitura. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Prestigiar com a minha família. Simplesmente é sensacional estar aqui, mais uma vez, a Orla revitalizada, né? Por que você escolheu a Orla do Miriti para passar o ano com o teu namorado? Ah, onde tem muita gente para a gente se conhecer, passar o dia feliz, né? Desejo muita paz, felicidade, muita alegria, muitos anos de vida também. E muito amor. E muito amor. Juliana, por que você escolheu a Orla do Miriti para você passar o ano novo? Já passou muito em Manaus e agora escolheu Manacapuru nesses anos para cá. Porque é uma cidade boa, uma cidade maravilhosa, uma cidade onde curtir, vim curtir, reveiou em Manaus e gostei, até hoje eu estou aqui. No meio da Orla foi montado um palco, onde teve várias atrações, como o Gangue do Forró, as Marcianas, e vários artistas locais da cidade. E encerraram com muita música e dança na primeira noite de 2020. Olha só, uma festa com tanta vibração positiva, mas infelizmente a gente tem que relatar aqui também informações tristes, né? Neste exato momento, a Patrícia de Paula está na Estrada da Ponta Negra, ao vivo, e ela vai falar sobre um acidente que aconteceu aí, né Patrícia? O que aconteceu? Conta pra gente. Exatamente, Marro. Bom dia a você, bom dia a todos. Um feliz ano novo pra todos que assistem o Seis Horas. Nós estamos nesse momento aqui na Ponta Negra, na Estrada da Ponta Negra, que está completamente congestionado, como o nosso cinegrafista vai mostrar a partir de agora. do outro lado da pista está na sua normalidade, mas desse lado está completamente congestionado por conta de um acidente, que provavelmente aconteceu há uma hora, segundo informações aqui. Nós temos aqui vários agentes de trânsito também, o SAMU, que está agora ali atendendo uma vítima desse acidente. Um rapaz com a estatura aí por volta de 1,80m, ele é bem forte, um rapaz branco de cabelos escuros, ele está com uma moça e também com um outro rapaz, com outro rapaz que também estava junto com ele. Inclusive eles estão bastante nervosos, segundo informações aqui, esse carro capotou aqui na Estrada da Ponta Negra e o rapaz é aquele que está recebendo agora o atendimento do SAMU ali de camisa vermelha que está deitado ao chão. O corpo de bombeiros também está no local, já estão ali preparadas as marcas pra colocar ele nessa marca e pra levar aí para o pronto-socorro. Vamos mostrar mais um pouco ali, Valter. Inclusive as pessoas que estavam no carro estavam bem alteradas quando viu, principalmente, viu Bárbara, a nossa equipe aqui. Eles vieram até a nossa equipe, quase nos agrediram aqui, mas nós entendemos que foi por questão de nervoso pelo acontecimento. O trânsito continua assim, congestionado aqui na Ponta Negra no primeiro dia do ano de 2020. As pessoas estão meio assustadas aqui nos carros quando vão passando, porque se deparam com esse acidente, um acidente bem feio mesmo aqui, Bárbara, aqui na Ponta Negra. Olha só, muitos ônibus lotados, voltando aí dessa festa do Réveillon de Manaus, que aconteceu na Praia da Ponta Negra. É um Réveillon que estava com a expectativa de esperar mais de 100 mil pessoas, com 10 minutos, 10 minutos desse show pirotécnico, piromusical, que teve também lá na Praia da Ponta Negra. Então, provavelmente, boa parte dessas pessoas estão andando ali, estão retornando aí dessa festa. Deixa eu mostrar mais uma vez as imagens ali, Walter, por favor, as imagens do acidente desse carro, onde tinha provavelmente, pelo número de pessoas que nós vimos aqui, umas três pessoas. Tinha duas, uma moça, um rapaz, que estavam chorando bastante ali, sentado ao lado do carro, e o rapaz que está ali no chão. Ele não conseguia se mover quando nós chegamos, mas a equipe aqui da SAMU e do Corpo de Bombeiros, também da polícia, estão todos aqui para fazer o atendimento. Ele parece uma pessoa bem pesada, por conta disso, vai precisar da ajuda. Olha só, agora vão se preparar para levantar essa maca, para levar até uma segunda maca e aí sim colocar ali no carro, ali na ambulância, na viatura ali da ambulância do SAMU. Bom, voltamos a qualquer momento aqui no Seis Horas Notícias. Volta aí com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Patrícia. Olha só, fica aí o alerta, né, para ter um cuidado no trânsito, aí um cuidado redobrado, porque você pode até não beber, mas aí tem outras pessoas que acabam misturando aí bebida com a direção e isso acaba ocasionando alguns acidentes, né? Felizmente aí ninguém morreu, mas podia ter sido pior. Olha só, a gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre o corpo de um bebê que foi encontrado às margens de Igarapé no bairro Educandos. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, são 6 horas e 18 minutos. Tchau, tchau.